Oi pessoal, antes de começar o vídeo, só para esclarecer vocês aí, esse vídeo que você está assistindo agora, eu fiz ele no final de fevereiro ou comecinho de março, antes de começar essa pandemia, chegar aqui no Brasil forte, do coronavírus. Então eu já tinha, eu já me antecipei um pouco, porque eu sabia que o comércio em algum momento ia fechar e eu acabei adiantando alguns vídeos aí. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente os preços, tudo vai continuar igual, mas só vem aqui para 25, depois que as autoridades, o pessoal fala, pode circular que está tudo normal, o comércio vai voltar a funcionar normalmente. Não venham para 25, porque, olha como é que está 25 de março, ela está completamente fechada, só as lojas online de alguns estabelecimentos aqui estão funcionando, de resto não tem nada. Fique em casa, que é o recomendado aí, numa situação dessa. Eu estou vindo aqui na 25 por esses dias, esse vídeo eu estou fazendo dia 21 de março de 2020, tá, essa explicação que eu estou passando para vocês, num sábado, e ó, 5 de março, está desse jeito aqui, é coisa raríssima, viu? E está assim, as pessoas estão em casa, é para ficar em casa, eu estou vindo na 25, porque ainda tem uns compromissos aqui que eu tenho que resolver, mas, mas, bem provável que fique de quarentena em casa, igual todo mundo tem que estar, tá? Então, assista ao vídeo, se gostar, deixa o like, e lembra, tá, 25 de março, toda fechada, por ordem de governo do estado aí, só venha para cá, quando tiver tudo ok, quando as autoridades falarem que você pode sair na rua novamente aí, beleza? Bora para o vídeo! Fala meu povo, Paulo Ricardo, para mais um vídeo aqui na região da 25 de março, e hoje eu estou aqui no Rei do Armarinho, um dos armarinhos mais tradicionais aqui da região da 25 de março, e mostrar um pouco da loja para vocês aí. Então, já deixa o like no vídeo, e se não for inscrito no canal, já se inscreve aí, viu? Bom, gente, vamos lá, vamos para a loja, eu vou começar o vídeo mostrando essa parte aqui, ó, de decoração para a Páscoa deles, tá? E vou mostrar só um pouquinho, porque eu quero focar na loja mesmo, mas eles têm muita coisa bacana aqui, e eu tenho um vídeo no canal aí, mostrando a decoração de Páscoa, então, como eu não gosto de ficar comparando o preço, a impressão do canal não é essa, eu quero mostrar um pouquinho aqui, porque eles têm bastante coisa diferente, e depois eu vou mostrar a loja para vocês aí, tá? E aqui na loja, eu vou mostrar para vocês que eles têm uma grande variedade de linhas, tá? Ó, você vai encontrar para tricô, para crochê, e essa daqui, esse modelinho mesmo aqui, ó, ela é mais, é aquela mais grossa, o pessoal estava me falando que o pessoal costuma usar isso aqui para fazer artesanato, então, sabe, ó, ela é isso aqui, ó, ela é bem mais grossa, então o pessoal faz bolsa, faz, sabe aqueles tapetes lá, aquelas, é, caminho, ele usa esse tipo de linha aqui, tá? Ó, ela é bem grossa, e aí tem de toda a cor ela, tá? O rolinho vem 80 metros desse daqui, preço aqui na loja, R$7,99. E aqui a mesma coisa, ó, do outro lado aqui, ó, aí você vai encontrar, gente, ó, dessas mais, para, pessoal, falar artesanato, né? Você vai encontrar bastante opção, e aí depende de marca, tá? Cada marca é um preço, aí cada rolinho tem um tamanho, né? Ó, esse daqui, deixa eu ver quantos metros vem nesse daqui, eu ver se fala. Olha, ó, é 453 metros, é muita linha que vem nesse daqui, ó, o preço desse daqui, ó, R$26,10. Do lado tem outro aqui também, ó, que é aquele, é um begezinho, um cru, assim, só que esse tem um brilho, ó, não sei se vai dar por causa do reflexo do saquinho. Esse daqui, o rolo dele sai R$759,00, R$32,00, tá? E do lado tem o sem brilho, aqui, ó, tá do lado dele aqui, esse sem brilho, R$32,00. O preço é o mesmo, é que um tem brilho e o outro não tem brilho, tá? Do lado aqui já tem um outro modelinho de linha, essa daqui ela tá mais barbante barroco, é esse mesmo, ó, barroco. Preço dele tá R$14,99 e vem 180 metros, vem muita linha nesses rolos aí, tá? Gente, ó, já começa já, você vai encontrar esses rolinhos de lã aí pra roupa e aí tem pra todo jeito aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês, é pra roupa, mas, de novo, é uma coisa que eu não entendo muito, então eu vou mostrar, tem, vem aqui que você vai encontrar muita opção, tá? Esse daqui, ó, esse modelinho aqui, ó, Lan Sizney tá escrito aqui, ó, preço do rolo é R$12,99. Depois tem esse outro aqui, ó, esse já é um outro modelinho aqui, ó, preço dele também R$12,99. Ó, aqui do lado aqui já tem um, esse aqui é pra blusa mesmo, sabe aquela blusinha que você, que você vê o pessoal usando de lã? É, ó, a linha é isso aqui, ó, essa daqui R$8,99 o preço dela e essa do lado aqui que é um pouquinho mais grossa R$10,99 o rolinho, tá? Depois aqui embaixo tem um outro aqui, ó, esse daqui tá pra R$13,60 o preço. E vai embora, esse aqui também, ó, eu vejo muito em roupa isso aqui, ó, esse aqui, o rolinho tá R$13,99, ó, ele vem com umas bolinhas junto na lã. E aí você vai encontrar bastante opção de cor desse daqui, ó, tem branco, tem esse begezinho, tem, ó, bastante opção de cor, tá? Preço R$13,99. Esse daqui então tá super na moda aqui, que eu vejo roupa, blusa, cachecol, tudo com esse tipo de lã aqui, ó. Esse rolinho dele, R$14,99, e é a mesma coisa, ó, tá vendo, ó, olha o tanto de cor que tem desse daqui. Bastante opção, tá? Preço R$14,99. Ó, aqui já é um outro modelinho aqui de lã. Ah, vou mostrar aqui, ó, o que tá falando aqui, que você que entende, já bate o olho, já sabe o que é. Esse daqui, R$10,99, também é a mesma coisa, olha o tanto de cor que tem desse daqui, ó. Vai até embaixo lá, ó, outro modelinho, esse daqui, ó. Esse daqui, é esse, esse rolinho aqui custa R$11,40. E vai embora, gente, tem um monte aqui. E olha esse do lado aqui, esse tá muito bonito, viu? Olha como é que é isso. Ele vem várias cores junto, ó. Esse é legal, tá? Esse aqui custa R$29,90, mas é porque como a lã é fininha, deve vir muita lã aqui nesse... Ó, 600 metros, tá falando que vem aqui, ó. E é a mesma coisa, ó, tem bastante opção de cor esse daqui, viu? Depois, do lado aqui, tem esse outro aqui, ó. Esse já é mais grosso aqui, ó. Preço desse daqui... Vou mostrar esse que tá com valor aqui, ó. Esse daqui, ó. Preço dele R$9,99. E aí você vai encontrar a mesma coisa. Ó, olha o tanto de opção de cor que tem desse daqui, ó. Até lá embaixo, lá, ó. E lembra, tá? Eu vou mostrar pra vocês o atacado da loja. Aqui é pra quem precisa de pouquinho. Vem aqui, compra um rolinho só desse de lã aqui. Mas tem atacado também, tá? Ó, esse daqui, gente, ó. Ó, é 14 e... É, 14 não. 12 e 40. Ó, e mesma coisa. Vai embora. Olha o tanto de cor que tem dele aí. Ó, aqui, ó. Nesse pedacinho aqui da loja, você vai... Eu já mostrei pra você lá os barbantes de rolo menor. E aqui você vai encontrar desse rolo maior. É um rolão gigante, ó. Ele vem com... Esse aqui não é nem metro, ele tá falando quilo. Um quilo, um e oitocentos o peso desse daqui. Muita coisa, tá? Preço dele, 32 reais. Ó, pessoal. Esse aqui, ó, da... Da Pinguim. Preço dele, o rolinho, 10,99. Mas a mesma coisa. Ó, o tanto de opção de cor que tem, ó. Muita coisa. Do lado aqui, ó, é o mesmo. Preço desse daqui, ó, o rolinho, 10,99 também. A mesma coisa. Vai embora. Um monte de cor, ó. Mais opção de cor aqui, ó. Na verdade, é a mesma, tá? Esse daqui, ó. Esse pedaço é só dessa linha. Mas você encontra bastante opção de cor. Preço do rolinho, 10,99. E aí, do lado, tem essa outra aqui, ó. Deixa eu pegar um rolo pra vocês aqui, ó. Essa daqui, ó. Um rolinho dela, 7,99. E aí, você vai encontrar também, ó. Bastante opção de cor, tá? Do lado, tem essa outra também, que é 7,99. Olha que diferente essa daqui. Ela vem um monte de cor no... É o mesmo, tá? Só que essa aqui é uma cor só. E essa aqui é um mix, um rolo aqui. Preço dela, 7,99. E vai embora, ó. Bastante opção de cor também, tá? E, pessoal, continua, ó. Isso aqui, o pessoal tava me falando, que é uma lã mais grossa. E o pessoal costuma usar pra artesanato. E aí, você vai encontrar, ó. Eu já mostrei ali, ó. Você vai encontrar marcas diferentes, tamanho de linha diferente e preço diferente. Tá, ó. Esse daqui, dessa marca, o rolinho vem com 452 metros, 24,60. E aí, tem, ó. Bastante opção de cor, tá? Aí, depois, aqui do lado, aqui, ó. É um... Ele é um... É um... É um... É um... Vem mesclado com cores, esse daqui, ó. Preço do rolinho dele, R$20,99, tá? E aí, você vai encontrar algumas cores dessas daqui, tá? Bastante opção, tá? Bastante opção mesmo. Preço desse aqui, R$20,99. E olha esse rolo aqui, gente. Que diferente esse daqui, ó. Se você for fazer uma roupa, ela vai ficar com várias cores. Aí, é um mix aqui, ó. Desse daqui, ó. Preço, R$28,35. Mas, você vai encontrar... Olha o tanto de cor que tem dela aí. Bastante opção, tá? Aqui, nesse pedacinho aqui, ó. É linha pra crochê, tá? Você vai encontrar aí algumas opções aí de cor e de marca também, tá? Essa marca aqui, ó. O preço do rolinho, ó. Esse daqui, ó. Preço dele, R$11,40. E aí, pelo que eu tô vendo, tem todas essas opções de cor dessa marca aqui, ó. Tá? Aí, depois, do lado, tem já uma outra marca. É... É essa daqui, ó. De 350 metros aqui, ó. Essa aqui tá R$12,99 o preço do rolinho dela. Tá vendo, ó. Tem bastante opção aí, ó. De cor dessa marca aí. E aqui embaixo, aqui, eles têm uma outra aqui, ó. Que eu acho que essa aqui é mais grossa um pouquinho. E o preço dessa daqui tá R$9,60 o rolo. E também, assim, ó. Tem bastante coisa, tá? Bastante cor. Aí, do lado, tem uma outra marca aqui também. Você vê como tem a opção a loja, né? Essa daqui, o rolinho, tá R$11,40, ó. R$11,40. R$11,40. R$11,40, R$11,40. Ó, aqui já muda o preço, ó. Essa aqui já é R$10,60. Depois, ó, R$10,60. A maioria aqui, na verdade, o preço é R$10,60. E aí, você vai encontrar esse tanto de couro aí pra crochê, tá? Aqui, gente, ó. Agulha. Você vai fazer crochê, vai fazer tricô. Você precisa de agulha. E aqui, você vai encontrar bastante opção de agulha também, ó. Essa agulha deles aqui, ó. É pra crochê. Aí, tem o tamanho, tá, ó. 3 milímetros, R$3,50, R$4, depende do tamanho. Mas o preço, R$3,50. O preço é igual. Aqui, depois, do lado, aqui, tem uma outra aqui também de crochê, ó. Essa aqui já tá mais estilosa, já. O cabinho diferente, ó. O preço dessa daqui, ó, R$5,15. Aqui tem uma de madeira, aqui, ó. Essa daqui, ó, preço R$3,30. Aqui tem uns kitzinhas, tá vendo, ó. É um kitzinho que vem várias, acho que são vários tamanhos dessas agulhinhas aqui. O preço desse aqui, R$14,90. Então, agulha, você vai encontrar pra todo o preço. E aqui embaixo, aqui, ó, você vai encontrar ela pra vender unitário. Essa, dessa marca aqui, preço unitário dela, R$1,30. E aí, você vai encontrar pra todo o preço. Essa, essa de baixo aqui, ó, já é mais cara, já, ó. Aí, tem de R$10,40, esse modelinho. R$5,15, R$3,50. Aí, depende o modelo da agulha, tá? Que você tá procurando aí. Mas a opção, você encontra aí pra vender. Não, aqui, ó. Já é uma outra marca de linha. Eu já tinha mostrado pra vocês lá, pra crochê. Já tinha mostrado alguma coisa. E aqui tem mais, ó. Essa daqui, ó, dessa marca. O rolinho R$1,90. E a mesma coisa, você vai encontrar bastante opção de cor. Cor tem bastante, ó. Do lado aqui, ó. É uma outra marca, mas o preço é o mesmo, tá? Dessa linhazinha de crochê. R$11,90 o rolinho. Mesma coisa. Um monte de cor aí, tá? Aqui do lado, aqui, já tem uma aqui que é menor, ó. É a mesma marca, mas o rolinho, ele é... Ele tem 50 metros... É, 65 metros, só. O rolinho é menor, ó. A diferença de tamanho, tá? Esse daqui, ó. R$3,50. Mas, às vezes, você tá precisando de... Pra fazer um acabamento, alguma coisinha pouca. Então, você encontra. É a mesma coisa, ó. Eu acredito que esse numerozinho seja a referência da cor, tá? Mas o preço é R$3,50. E aí, vai embora, ó. Olha o tanto que tem aí, ó. Muita coisa de cor. Desse menorzinho aí, tá? Essa daqui, ó. O preço dela tá R$12,99. E aí, você vai encontrar algumas cores aí, desse modelinho. E aqui, olha essa aqui, que diferente. E essa aqui, eu vejo muito cachecol com essa... Com essa... Desse jeito aqui, ó. Essa aqui, ó. R$19,90 o preço do rolo. E olha o tanto de cor que tem aí também. Você vai encontrar bastante opção de cor dessas... Desse modelinho, dessa linha aqui, ó. Essa do lado aqui já é um outro. É um veludo molhado. E lembra um veludo mesmo, isso aqui, ó. R$12,70 esse daqui, ó. E ó, também, ó. Vai embora. Aqui, gente, ó. Mais linha. Mais essas linhas de lã aqui. Mais rolo pra vender, tá? Ó. Esse daqui, ó. Da Pinguim também, ó. Esse... Essa linha aqui, ó. O rolinho dela. R$10,99. Mas olha o tanto de cor que você encontra desses rolinhos aqui. Muita coisa, tá? Ó. Do lado, esse outro aqui, ó. R$10,50. Rolinho. Olha o tanto de cor que tem. Muita opção, gente. Essas linhas aqui, se você tá procurando cor, você vai encontrar muita coisa aí, viu? Ó. Essa outra aqui, ó. Preço do rolo. R$11,99. Mesma coisa. Olha o tanto de cor que tem aqui pra vender. E às vezes, pode ter cor que não tá exposta aqui, mas tem pra vender também, tá? Ó. Olha esse aqui de R$12,99. E aí, depende marca, tá? Porque eu tô vendo que eu mostrei essa mesma linha de uma outra marca e o preço tava diferente, ó. Dessa marca aqui, R$12,99. E aí, você vai encontrar, ó, bastante opção de cor. Aqui embaixo já é uma outra linha, já. E aí, é aquela coisa da marca, tá, gente? Essa daqui, R$8,99. Ó. Vai até embaixo, lá. Bastante opção de cor também, tá? Essa lanca que eu tô mostrando pra vocês é pra fazer isso aí. Olha ali o tipo de blusa que dá pra fazer, ó. É isso aí, viu? E aqui na loja, você encontra muita coisa. Ó. Aqui, ó. Outra marca. De linha e pra crochê. Então, opção de marca, você vai ter bastante coisa, tá? Esse aqui, rolinho dessa marca, R$9,90. A mesma coisa, ó. Bastante opção de cor. Aqui, esse aqui, ó. Vem mil e duzentos e cinquenta metros um rolo. Isso aqui é muita linha, tá? Ah. Esse daqui, ó. Pode usar tanto na máquina como na mão também, que ela é mais fina um pouco. Preço do rolo desse daqui, R$20,20, tá? E aí, você vai encontrar bastante opção de cor dela, ó. Olha o tanto de cor que tem aí. Bastante coisa, tá? Preço do rolo. Aqui desse lado aqui, ó. Já é um rolinho menor. Eu mostrei um rolo maior. E esse daqui, ele vem com quarenta gramas só. Mas o preço dele, ó. R$3,70. Às vezes, você precisa de uma quantidade menor, aí, ó. Você vai encontrar aqui pra vender. E aí, ó. Esse de R$3,70. Olha o tanto de cor que tem dele, ó. Preço R$3,70. É agulha de tricô, gente. E aí, tem pra todo... Agulha que você vai encontrar pra todo o tamanho. E aí, eu acho que deve ter mais fina, mais grossa. Acho que depende do que você for fazer. E pra todo o preço, tá? Em média, elas são entre R$4,30 e R$4,60. Mas, ó. Tem bastante opção dessas agulhinhas aqui. Aqui embaixo, ó. Tem mais opção aí. E vem um parzinho delas aí. R$4,60 em média. Ó, gente. Aqui, ó. É outra... É outra... É outra marca. E essa daqui? Olha que bonita essas cores aí, ó. Tá muito diferente, ó. É isso aqui, tá? Preço do... Do rolinho, R$14,40. Mas, olha o tanto de cor que você vai encontrar aqui na loja. Esse rolinho aí. Mas, muita cor. Isso aqui não. A roupa deve ficar muito bonita com essa... É uma mesclada aí, ó. Bastante coisa, tá? E do lado, tem essa outra aqui, ó. Que parece aquela lãzinha de ovelha, até. Dessa... Dessa... Marca aqui. O preço do rolinho desse daqui... Tá? R$19,90. Mas, olha também. A mesma coisa, ó. Um monte de opção de cor você vai encontrar, tá? Do lado aqui já tem uma outra. Essa aqui eu já falei. Eu vejo bastante cachecol. Vejo bastante coisa... É... Com essa... Com esse tipo de lãzinha aqui. Que ela é bem fofinha, viu? É essa daqui, ó. O preço dessa daqui... Essa aqui já é um pouco mais caro, tá? É o rolinho R$39,90. Mas você vai encontrar, ó. Um monte de cor dessa... Dessa aí. Desse rolinho de R$39,90. Então, linha... Você vai encontrar bastante opção aqui pra vender na loja. Olha essa daqui, ó. Tem tipo um brilho na linha. Muito bonita essa daqui, ó. Preço dela R$12,60. A mesma coisa, ó. Olha como... Olha que diferente essa daqui. Essa aqui tá bonita, viu? Vai embora. R$12,60 o rolinho dela, tá? Do lado você vai encontrar também, ó. Essa outra... Essa aqui é igual, só que sem o brilho. O preço também é R$12,60, hein, ó. Com o brilhinho e sem o brilhinho. Bastante opção. Olha essa aqui de baixo aqui, ó. Tá legal. Essa tá R$12,99, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. R$12,99 o preço dela. Bastante coisa aí, tá? Então, ó. Muita coisa de... De... De lã. E olha isso aqui, gente, ó. Putz, ó. Diferente essa daqui. Vem 360 metros dessa daqui. Mas olha o tanto de cor que tem. Ela é mais grossa também. Essa aqui eu acho que é pra fazer aquelas... Aquelas blusas de lã. Deve ficar muito bonita, ó. R$29,89. E aí você vai encontrar algumas cores dessa daqui, ó. Tá? Do lado tem uma que ela é mais grossa um pouco, parece, ó. Que é essa daqui, ó. Preço dessa daqui, R$26,52. Mesma coisa. Você vai encontrar algumas cores aí de lã. Olha o que tem aqui na loja pra vender, ó. Isso aqui é um kitzinho, ó. Esse kitzinho aqui, ó. Pra você fazer isso aqui, ó. Vem o kit pra você tá montando ele. Você baixa o aplicativo dessa marca aqui no teu celular. E aí você faz o... E aí deve ter o passo a passo pra você tá montando esse... Do jeito que tá aqui na foto aqui, ó. E aí tem vários modelinhos, ó. Mas tá falando. Baixa o aplicativo. Que vai te... No próprio aplicativo vai tá ensinando você a fazer. Embora que tem um passo a passo aqui. Tem tipo um manualzinho dentro aqui, ó. Mas tá vendo, ó. Vem a linha. Vem o olhinho. Vem a agulha. Vem tudo aqui pra você tá montando, ó. Isso aí é bacana. Às vezes você quer aprender a fazer. Você pode tá comprando um kitzinho desse daqui, ó. E tá montando aí na tua casa. Aí preço, em média, R$ 36,90. Mas tem esses daqui, ó. Que tá pra R$ 26,90. Aí depende o modelinho. Tem de R$ 26,90. E tem o de R$ 36,90. O de R$ 36,00 é esse que vem dois aqui. E o de R$ 26,00 é o unitário dele aí.